Hoje é domingo, é o dia do sol, será um dia perfeito para Bokutai Desculpa o tempo mas já é tipo 4 e 3 da tarde Então, é, é, meio que o dia já acabou né E ai pessoal beleza e bem vindos a mais um episódio do let's play de Bloc... Pera ai, Bokutai the sun is in your hand taiooooo No último episódio nós passamos por várias dungeons undead e nós chegamos nessa dungeon imortal aqui E agora nós vamos encarar o chefe E eu parei bem aqui porque tem cutscene então né Você pega um pedaço da conversa Dama da lua, sem nenhum arranhão, eu acho que é arranhão E quanto a você? Ah sim, a dama da terra está indo como planejado, ótimo Guardiões, o vampiro hunter, eu vou dar um jeito nele Ele é apenas uma criança Bem, eu conto com você conde What? That impudent little boy Agindo como, agindo sem as ordens da rainha Esta criança da lua Como eu suspeitava, o conde esta ali dentro Mas, quem? Não tem, não tem ni... There is no sense in worry about Não tem, não tem sentido em me se procurar par com isso agora Hinata, é hora de confrontar o conde Você está pronto? Estou Vamos embora Ha 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 Yo É muito bom ver você de novo, pequeno hunter, caçador Enquanto a mulher, ou a menina Porque não tenho certeza que ela não é uma mulher Ela não está morta Mas ela será o sacrifício para completar nosso plano Nostro plano Yeah Eu não posso deixar uma senhora, senhora, uma dama esperando Está na hora Eu não posso considerar isso uma batalha com um shrimp como você De qualquer forma, eu não posso passar a chance de tomar sangue fresco de caçador Fresco É, ok Esse cara, ele é taradão Ok Ok, vamos parar com isso Então esse aqui é o conde Fuck you Então pro conde vamos usar Banana Não, não a banana Vamos usar Knight Não, bitmania não Spear Spear é legal Au Fuck you Não funciona muito bem Au Ok, então na realidade eu menti Não é a knight que é a melhor de todas mesmo Para essa luta E vamos aqui para bomb Eu posso jogar uma granada nele também Quando ele estiver soltando essas espadinhas e rodando Você pode fazer igual a espada E refletir para eles os tiros Ok Eu acho que Ele já não vai atacar mais Fuck you Ah, merda, maldito Ok Quando ele fizer isso Fica no sol Coloca a axel E fica girando Que... Ele vai... Ele não vai conseguir chegar em você Tenha sol para essa luta, ok? Tenha sol Beleza Ok, vamos colocar knight mais uma vez Fuck you Yeah Fuck you Eu não ligo em... Ow, eu não ligo em gastar as minhas granadas Porque... Ok Quando ele fizer isso Corra para o sol No caso, fica meio que posicionado numa... De um jeito que... Yeah, morreu Bem simples Ah, foi bem mais fácil dessa vez também Quando eu... Gravei da outra vez e não deu certo Yay E prendemos ele no caixão É assim que funciona, entendeu? Agora temos cutscene Holy shit Parece que ela está tudo bem Parece que ela está bem Ah, isso é Peraí, quem que está falando? Dama da lua? Oh, não! Que voz que eu posso falar pra... fazer pra ela? Oh! Não Mickey Você salvou minha vida! Muito obrigada! Eu sou o Tenko, mensageiro do sol E este é o garoto solar Hinata O vampiro hunter O caçador de vampiro Eu tenho que aprender a falar logo essa merda Quem é você? Eu sou Ah, eu não vou falar Não vou fazer essa voz Eu não consigo fazer a voz Cara, eu... Eu cheguei num ponto da minha vida Que eu não consigo mais fazer a voz do Mickey Ou será que é eu que não quero mais fazer a voz do Mickey? Qual é esse dilema, cara? Dilema de fazer a voz do Mickey, man! Nesse dia No dia Que os imortais atacaram São Miguel E quando eu acordei A árvore solar Tinha sido capturada Pela cidade da morte Ah A árvore solar Ela foi Infectada por Instacan Os imortais não podem ser tão fortes assim Alguém deve estar por trás disso Eu quase me esqueci At the solar plant Como assim solar plant? Under the solar tree? What the fuck? Solar plant é o que? Esse plant é de planta Ou é plant de tipo Tipo Aqueles lugares que geram energia Força da energia A energia da terra foi ativada Uhum 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 E agora Frutas solares especiais podem ser crescidas Olha isso aqui Beleza Ó Que bom Acho que eu falei errado Eu tenho certeza que eles querem Vai te ajudar Por favor Venha ver Vá para o norte daqui E siga Como é que era? O caminho E Não vai ser tão longe Oh Ah Eu não vou mais conseguir fazer a voz da Sheba Putz grila cara Como é que eu vou fazer a voz da 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 outra também Da Da Jenna mano Nossa senhora Era a voz do Mickey Como que eu fiz a voz do Mickey O let's play inteiro de Golden Sun Que impossível mano Que impossível Eu vou voltar E preparar o jardim Para plantar Tenha o coração sempre em seu Sol Pera aí Eu falei errado Você acha que ela vai ficar bem sozinha? Vamos ver o caixão do Conde para fora Ele é o imortal E... Eu entendi Tá bom Vamos levar para o Pile Driver Ok? Ok Vamos embora daqui Então pessoal Agora eu acho que é um bom momento de mostrar O que os meus itens podem fazer Então aqui nos meus itens Você pode ver que eu tenho várias frutas Que recupera a vida É... Fruta Solar que recupera energia Life Fruit que... É... Dá vida para mim Full Card Empty Gourd que me tira da... Da dungeon Silver Coin Flame Nut Que reduz meu dano de fogo Speed Nut que aumenta... Que aumenta a minha... Velocidade por 30 segundos Banana que aumenta a minha força Red Shroom Faz alguma coisa muito legal Que eu vou mostrar depois E aí... Basicamente esses são os itens que eu tenho até agora Eu não precisei usar nenhum até agora Então por isso que eu não expliquei Mas... Nós vamos usar a banana agora O que a banana faz? Pô... Ela te dá mais força Então quando você carrega o caixão aqui Você pode simplesmente carregar na velocidade do Sonic E... Tipo... Vazado aqui na velocidade mais rápida Entendeu? Mas como eu estou levando o caixão E vocês já viram essa cena É melhor... Essa dungeon Então eu vou simplesmente acelerar Ok? Ok... Vejo vocês quando o caixão estiver no Pilot Driver Um pouquinho antes talvez Oh yeah... E nós voltamos aqui Aqui é um lugar diferente da dungeon Que você tem que passar usando o caixão Então a gente deixa o caixão lá Pra apertar o botão pra abrir a porta E depois a gente empurra esse negócio aqui Sim... Até mesmo na hora de empurrar os blocos O jungle fica mais forte com a banana Então... Yeah... Aqui não é bom eu usar o spear É bom usar a knight E... Vamos dar... Stun nesse cara? Não... Calma aí... Vamos atrair ele pra cá Pegar esse caixão aqui Porque se ele perceber o caixão ele também Ele vai fazer o caixão voltar pro lugar onde ele tava Então... Ok... Stunou... Beleza... Fica parado aí... Oh fuck... Ah... Beleza... O caixão também ele pode começar a se mexer também Então... Tem que tomar cuidado Tem que ser meio rápido quando você for deixar o caixão sozinho Beleza... Life fruit... Ótimo... Caixão... Venha pra mim... Ok... Banana... Preciso de banana... Última banana... Depois eu tenho que criar mais banana também Porque... Pelo amor de Deus... A Lita falou que eu posso... Fazer frutas novas agora... Uh... Então... Eu vou usar isso pra minha vantagem... Então... Simplesmente... Esperar... Com que esse cara... Pra lá... Pega aqui o caixão... Rapidão... Deixou aqui... Pegou... Por baixo... Vambora... Bora... Tem que aproveitar a banana... O máximo que der... Porque demora demais levar esse caixão... Ah... Ok... Beleza... Ai ai... Ok... Aqui é uma parte que o Tenko vai falar... Que... É da hora e vai poder fazer uma barreira solar... Essa barreira solar... Ela funciona... Tipo... É um selo... Pro caixão... Entendeu... Se eu deixar o caixão aqui... E... Sair... Pra fazer qualquer outra coisa... Ele... O caixão... Ele vai ficar aqui pra sempre... Entendeu... No caso... Se eu deixar o caixão fora... E salvar o jogo e voltar... O caixão vai voltar pra sala do chefe... Entendeu... Então... Você sempre tem que deixar o caixão num selo assim... Se você quiser parar... De jogar por um tempo... Entendeu... E for fazer outra coisa... Então... E é importante isso daí... E ok... Agora... Agora é a dungeon normal mesmo... Então... Eu vou simplesmente... Voltar... No silencio de novo... E vocês vão ver a aceleração mais uma vez... Ok? Ok... E chegamos no Pile Driver... Ok... Agora vamos começar a terceira fase... Da purificação... Do... De Bokutai... Purificação do chefe... Let's go! Então... Aqui nesse lugar... Agora vocês podem ver que tem quatro... Pile Drivers aqui... É... Uma dica... Você pode ficar bem nesse lugarzinho aqui... E usar o seu... A sua solar gun... Pra... Ativar dois... Geradores... Ao mesmo tempo... Ok... Esse barulho é horrível... Táio! Tem que sempre gritar... Gritem comigo também pessoal... Gritem comigo que vocês fazem a Genkidama do mal... Entendeu? Quer dizer... Não do mal né... Beleza... Agora esse aqui... Ele já vai... Ele já é um pouco mais difícil... Porque como são quatro geradores... Você precisa sempre... É... Manter os quatro de pen... Entendeu? E outra coisa... Ele também te ataca... Então ele não é igual ao primeiro chefe... Ele geralmente vai atacar com padrões alternativos... Da luta do chefe dele... Entendeu? Só que esse aqui também... Ele é bem simples... Ele era... Ele é o... Ele é o conde né... O conde é o primeiro chefe... Então... Não tem muito problema... Ele já tá morrendo... É lógico... Quanto mais sol você tem também... Mais rápido ele vai morrer... Então... Tenha bastante sol... É isso que eu digo... Caio! Subi de nível! Yes! Impossível! Eu... Es... Pirar! Não! Esse sangue... De você... Pertence... A um garoto solar! Oh... O meu microfone tá bem na boca... Você é realmente... O pai... O pai não... Conde! O que você fez com a dama da lua? Ha! Aquela mulher! Aquela traidora! Nossa preciosa... Sacrifícia! Hã? Sacrif... É português! Ela está... Para o norte... Mas você nunca vai chegar lá! Não tem como você quebrar os selos... Dos guardiões da escuridão! Meu trabalho aqui está completo! Logo... A dama da lua... Da lua não... Da terra... Vai seguir também! Guerre! Eu estarei esperando... Na... Na terra da morte! Filho do meu... Rival! Guardiões da escuridão? Não! I'm dying! Ok! Ok! Tudo bem! Yay! Rank S! Ótimo! Eu fiz um continue? Why? Como assim? Ah! Será que é porque eu salvei? Fuck! Yay! Mas tem bastante baús aqui! O selo da escuridão está... Está... Foi embora! Yeah! Nós podemos continuar! Hinata! Nós temos que ir para as terras do norte! Vamos lá então! Banana! Banana! Espera aí! Tudo banana... Não acredito! Só banana poison! Evil banana! Droga! As suas lentes! A solar gun ela não é simplesmente uma lente normal! Ela tem lente e faz... No caso ele explica aqui que as lentes podem subir de nível! Dependendo do quanto você luta com os inimigos e tudo mais! É! O máximo que uma lente pode seguir é level 3! E quando ela sobe de level você pode ver que agora minha área de ataque é bem maior! Então isso é bom! Então... Sempre que você quiser subir de nível das suas lentes você pode seguir para uma Dungeon Undead! Agora aqui nós chegamos na árvore solar! E aqui nós temos Lita! Vamos solar com ela! Yay! Que bom ver você! Que bom ver você! Mestre Otenko e Mestre Hinata! Essa é a árvore solar! Templo da vida! Que suporta o mundo inteiro! Yeah! Bem viva essa árvore! Mas graças ao Undenai Dining dos imortais! Ela foi reduzida para isso! Undenai Dining! Maldito seja! Eu balanço os meus punhos para você! A maldição que usa a matéria negra! Que torna todas as coisas vivas em Undead! Mas se Mestre Hinata e seus esforços... Como Mestre Hinata e seus esforços? Meu Deus! Eu tenho certeza que ela vai voltar para sua glória forma! Forma glória! Faz muito tempo que eu não faço a voz do Mickey então acho que é por isso que eu não consigo né? Mas eu acho que eu vou conseguir agora! Aqui por baixo são as plantas solares! Ah! Essa é a planta solar! Eu acho que é a planta solar mesmo! Você pode plantar frutas solares perto da raiz da árvore solar! E isso vai formar outras frutas! Blá 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 blá! Tudo real! Ok! Ela nos dá uma solar nut pra nós! Beleza! Então vamos plantar coisas! Aqui é basicamente um sistema de alquimia! Que você pode fazer alquimia com as coisas! Então vamos por exemplo pegar uma red apple com uma green apple! Apertar start! Forma uma gold apple! Que é uma... Essa daqui! Então vamos deixar ela aí porque é bom! A gold apple é boa! Mestre Hinata! Ótimo! Trabalho! Vai levar um tempo para ela... Para ela ficar pronta para ser... Colhida! Mas... Mas as frutas solares! Como o nome diz! Elas... Precisam de luz solar para crescer! Quanto mais luz solar que você tiver... No seu sensor! Mais rápido elas vão crescer! Mestre Hinata! Ok! Entendi! Senhora! Não precisa mais fazer essa voz! Bom voyage! Bom voyage pra você também! Quer dizer... Yay! Solar leaf! Ótimo! É... Solar leaf você pode voltar pra cá quando você quiser! Então é bom! É bom você ter uma solar leaf! Sempre bom! Vamos plantar outra... Solar fruit aqui! Eu acho que se eu colocar... A solar leaf... Não! A evil banana com... Alguma coisa tipo... Solar nut! Eu acho que... Yeah! Volta a ser uma banana normal! Eu vou fazer isso! Porque eu preciso de bananas! Eu vou precisar de muitas bananas! E onde eu puder farmar eu vou farmar bananas! Au! Fuck! Black Clothed Boy! O garoto de preto! Você derrotou o conde Hinata! Ah! Essa é a minha voz! Estou impressionado! Garoto solar! Quem é você? Eu sou o Dark Boy Sabata! Eita porra! Que nome escroto! Eu não sou nem amigo ou inimigo! Por enquanto pelo menos! Mas isso não é importante! Aqui vai a minha dica! Não vá mais em frente! Ah! Você já vingou o seu pai! Não! Nós não podemos deixar os imortais... Fazerem o que eles querem! Se eu... Continuar! Este mundo vai... Toda a vida vai... Morrer! Toda a vida vai morrer? Mas essa é a vontade da galáxia! Ninguém pode parar isso! O tempo desse... O tempo desse sistema solar já acabou! O que você quer dizer? Homens e mulheres... Desse sistema solar! Animais e plantas! Todas... Compartilham... A vontade do sol! Nós temos que salvar many! Isso quer dizer... A... DAMA DA LUA! Por que lutar uma luta que você... Por que lutar uma luta que você não pode ganhar? Yeah! Se opor a vontade da galáxia... É como se opor ao universo! A fonte da vida! É claro! É como... É como se você... Negasse a vida neste planeta! Fuck! Ele... Ele te pegou ai eu tenho co... Faça como quiser! Você e eu estamos destinados a... A... Pôr... As contas em ordem? Algum dia? Yeah! Derp Warp! Derp Warp! Derp! Quem é esse? Mano! Ele era igualzinho a você! E essa... E aquela... Aquela... Aquele cachecol... Tinha o mesmo cheiro de você! O Tenko você está me deixando com medo! Eu não acho que ele é um imortal! Eu também não! Não! Hum... Bem... Nós temos um trabalho a fazer, Hinata! Que o sol esteja com você! Ok! Então vamos fazer mais uma Dungeon Undead! E... Daí a gente vai partir... Yeah! A gente vai partir para o próximo episódio! Beleza pessoal? Não quero deixar os episódios muito longos também! No Name Fortress! Ah! Essa música! Eu... Eu gosto dessa música! Ok! Então vamos... Ok! Tem um bloco ali! Não dá para passar! Não! Oh! Hey! Hã? O que é isso? Oh! Não! Dark Loans! Ainda está aqui! Você pode emprestar luz solar dos Dark Loans! 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 Mas você deve pagar o que você emprestou! Ok? Eu não recomendo isso! Hã? Hã? Apenas use os Dark Loans como um último... 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 Última fonte de energia! Hã? Entendeu? Tipo quando... Quando o seu pai era mais velho... Mais novo... Ele... É... Bem... Deixa quieto! Eu confio em você ainda, tá? Hã? Que o sol esteja com você! Ok! Então aqui como que funciona? Você pode... É... No caso... Emprestar luz solar desses... Dessas meninas aqui... Porém... É... Ela vai... Tipo... Cobrar de você! E a gente consegue o Dark Card! Hã? Não dobre muito isso! Ok, Hinata? É ok! Então... Depois de uma semana ela vai cobrar de você! O que você emprestou! Só que... Com juros, né? Oh! Hey! Ok! Então... É... Não é bom você fazer isso! E se você não tiver o que... O que devolver... Você morre! Então... Não faça isso! Ok! Esse inimigo ele é invisível! Como vocês podem ver! Eu não recomendo você lutar com ele! Porque... Ele... É... Digamos... Um problema pra lutar! Porque quando você atira nele... Ele... Teleporta pro seu lugar! Então... Não! Ok? Não! E agora nós conseguimos... Essa pequena fruta! Eu vou mostrar pra vocês logo logo o que ela faz! Vamos... Atirar nesse cara aqui! Mata ele! Ok! Minha lente solar ela... Melhorou o level dela! Agora... Não preciso gastar tanta energia assim... Batendo nesses caras! Esse mano aqui... Eu posso... Usar o Spear! Oh! Carai! Tava certo! Posso usar o Spear... Para dar um stun nele! Ou matar ele logo de uma vez! Beleza! Então... Vamos... 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 Acho que aqui... Ahá! Aqui tinha um baú invisível! Oh! Não! Você não me viu não! Troca! 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 Yes! Ok! Beleza! Tá! Então... Vamos atrair esse cara pra cá! Ele... Ele é atraído? Ele não é atraído! Ele não... Ele não reage ao som! É estranho! Tá! Mas não é recomendável você atacar ele de qualquer forma! Então vamos esperar ele passar! Quando você quiser cara! Ok! Esse bicho tem um pé muito grande! Eu não gosto disso! Beleza! Então vamos usar o meu item aqui! É... No caso... Esse aqui! O Sea All Nut! Se você usa isso aqui! Você pode ver itens invisíveis por 30 segundos! Por exemplo! Aqui tem uma granada! Yay! E... Inimigos invisíveis como esse cara aqui! Fica brilhando desse jeito! É... Um bom item pra você ter! Life Fruit! Yay! Logo em seguida também você vai conseguir uma granada com o mesmo efeito! Então... Você pode usar ela também! Ali ó! Você também pode ver as... As fadinhas no chão! Tá vendo aquele negocinho verde ali? Então... As fadas! É! Eu acho que é o mesmo efeito da granada! Só que... É um item! Você pode estocar! Opa! Tinha um baú aqui! Ó! Ótimo! Change! Change é uma granada também! E... Essa granada... Muda as fadas! No caso! As fadinhas negras! Elas viram... Oh! Peraí! Não! Acho que muda os Crawl of Fallons! Transforma os Crawl of Fallons em... Em... Fadas! Eu acho que era isso que fazia! Ok! Vamos então destruir esse mano! Porque eu quero ganhar XP! Porque dane-se o pacifismo agora! Às vezes a luz solar ela pode até mesmo... Influenciar nos inimigos! Ou em certas coisas da fase também! Vocês vão ver mais pra frente e... Undead! Ok! Ah! Não sou muito fã disso! Ok! É... Agora a gente tem que abrir todos os baús! Sem ser visto! É um pouco difícil mas... Esses bichos eles até que não tem uma visão muito boa! Por incrível que pareça! Você pode matar se você quiser! Então... Use isso pra sua vantagem! Ok! Ah fuck! Ele... Ele não morreu! Droga! 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 Simbora! 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 Ok! Ah! Fuck you! Uh! Ok! A menos! Bom o suficiente! A gente pega a chave! Abrimos o baú! Bananas! Ótimo! 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 Adoro banana! Banana! Ah! Banana! Tá bom! Isso foi estranho! Eu gostaria de pelo menos fazer tipo assim... Uma... É... Duas Dungeons Undead por episódio mas... Quando tem muita cutscene eu... Infelizmente eu tenho que... Ah! Eu tenho que cortar! É isso que acontece se você é visto entendeu? É tipo... Por exemplo eu ataco ele aparece no chão entendeu? Ele tá aqui agora! Então... É um bicho difícil de você lutar! Depois que a danja acaba você pode bater nele sem problema nenhum porque... Não conta mais pro seu rank! É no caso toda vez que o seu rank aparecer na tela você não precisa mais se preocupar! Moeu! Bitch! Ok! Usamos a chave! E agora nós passamos... Para cá! Para baixo! Ainda não acabou a danja! Tem mais uma partezinha aqui! Que é essa partezinha aqui! Agora eu não acredito nesses baús! Hmm... Motherfucker! Yeah! Daqui pra frente vai começar a aparecer os Mimics! Então... Tome cuidado! Eles dão até que bastante dano! Ainda mais porque eles te pegam de surpresa! Então é meio zoado isso! Ok! Então... Agora aqui vai... É uma bifurcação! Não, não, não! Mas a bifurcação... Meu caramba! É... Aqui! Eu vou logo seguir para outra dungeon undead... Undead não! Para imortal ali! Ok! Esse é o fim do episódio pessoal! Então é isso aí! Eu espero que vocês estejam gostando dessa série! Eu estou me divertindo bastante com esse jogo! É um... Bokutai é um jogo muito legal mesmo! Então... Yay! E é isso aí! Espero que vocês tenham se divertindo! Muito obrigado por assistir! Espero que vocês tenham gostado! e nos vemos no próximo vídeo! Falou!